Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na nossa série do Manual do Piloto Ruim Entenda a Fórmula 1 como um verdadeiro piloto. E hoje a gente vai falar sobre o sistema de DRS. Você quer entender como é que funciona? Então fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai entender tudinho. Bora? Uma das maiores inovações da Fórmula 1 nos últimos tempos e que certamente passou a influenciar diretamente na luta dos pilotos e suas ultrapassagens nas pistas foi a implantação do DRS, a categoria. A dotação da asa traseira móvel. O recurso é usado há mais de uma década. Alguns acreditam que apesar de ter aumentado o número de ultrapassagens as manobras ficaram artificiais. Além disso, o DRS mudou a forma como muitos pilotos abordam as corridas. Dependendo do circuito que irá correr, a estratégia e a importância da posição de pista pode mudar por conta do uso do dispositivo. Por isso, dando continuidade à nossa série Entenda a Fórmula 1 como um verdadeiro piloto iríamos falar tudo o que você precisa saber sobre o uso do DRS. Os créditos por construção desse roteiro fica por conta do canal Projeto Motor. O que é o DRS? Um dos grandes problemas em ultrapassagens é o fator da turbulência. Para melhorar o rendimento dos carros, as equipes exploram o máximo que podem o desenvolvimento da aerodinâmica, pois assim contam com mais aderência nas curvas. No entanto, isso gera um efeito de excesso de ar turbulento na parte de trás dos carros, o que atrapalha o rendimento de que vem atrás. Por isso que os carros não ficam muito tempo atrás de um dos outros, para evitar essa tal da turbulência. Sabendo disso, foi em 2011 que a Fórmula 1 introduziu a asa traseira móvel, que se chamaria Drag Reduction System, DRS, ou Sistema de Redução de Arrasto. Seu conceito é muito simples. A porção superior da asa traseira poderia se inclinar nas retas, reduzindo o arrasto a aerodinâmico e permitindo uma maior velocidade final. Ou seja, era uma forma de remediar o excesso de turbulência. Os pilotos continuariam com dificuldades para seguir de perto o carro de frente, mas com o DRS eles teriam velocidade maior, o que tornaria a ultrapassagem mais fácil. Fala meu confradi, pausa rápida nesse vídeo. Você já deixou seu like? Você já se inscreveu? Isso é muito importante para mim. Se você deixa seu like, se você se inscreve, eu sei se você está achando ou não. Se tem alguma sugestão de vídeo, você fala, ah Léo, quero aprender sobre tal coisa, comenta aqui que eu vou te ensinar, eu prometo, eu vejo todos os comentários, tudo que vocês comentam eu vejo, beleza? Então bora voltar para o vídeo. Beleza Léo, você já me explicou o porquê DRS, mas quando eu posso usar o DRS? Atualmente, o uso do DRS precisa seguir algumas regras. Antes do fim de semana começar, a direção de prova divulga em detalhes as zonas de DRS e também especifica quais são os pontos de detecção. A asa móvel só pode ser utilizada em condição de pista seca, sendo que nas tomadas de tempos, os carros podem abrir o DRS sempre que passarem por essas zonas. Já nas corridas, um piloto pode acionar o dispositivo quando passa a menos de um segundo do piloto que está na sua frente na zona de detecção, sendo que o recurso é proibido nas duas primeiras voltas das corridas, ou nos primeiros dois giros após o fim do safety car. Em muitas pistas, cada zona de DRS possui o seu próprio ponto de detecção. Na Áustria, por exemplo, há três setores para uso do dispositivo, enquanto na Hungria há apenas um. Assim, se o piloto faz a ultrapassagem na primeira zona, ele ainda pode usar o DRS na segunda para defender a sua posição de um possível contra-ataque. Dessa maneira, para acionar o DRS, o piloto deve cumprir as seguintes regras. Passar pela zona de detecção e estar a menos de um segundo do carro à frente, tanto um rival quanto um retardatário. Caso esteja cumprindo nessas condições, ele recebe um aviso sonoro e uma luz no volante, indicando que ele poderá usar o DRS. Assim, o piloto chega à zona para abrir asa, sinalizada pela placa no traçado e aciona o DRS com um botão no volante. Quando isso acontece, a parte superior da asa traseira se inclina, abrindo uma brecha que não pode extrapolar 85mm. Feito isso, o arrasto diminui, dando maior velocidade de final na reta e facilitando a ultrapassagem e o ganho varia de pista para pista. Existem também outras categorias que trabalham com maneira parecida com o conceito de DRS. A diferença é que elas normalmente trabalham com força S em seu motores, como a End, a Fórmula E ou até a Stock Car, que não é aerodinâmica, e sim eles liberam um pouquinho mais de potência nos motores, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já peço que clique em se inscrever, deixe o seu like para fortalecer o manual do piloto ruim e a gente sempre conseguir trazer esse conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Muito obrigado, um beijo e tchau!